Você acha que é possível aprender dormindo? Segundo um estudo realizado por cientistas do Instituto de Psicologia da Suíça, os seres humanos são capazes de aprenderem conscientemente novos conceitos e fazer determinadas associações com eles. Experimente dormir ouvindo os versículos mais encorajadores da Bíblia durante sete noites e você irá se surpreender com o que acontecerá. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouvi o meu choro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O Seu protetor se manterá alerta. Ele sempre está alerta. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça reesplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Pois conheço os planos que tenho para você, declaro o Senhor. Planos de bem-estar e não de mal. Para lhe dar um futuro e uma esperança. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tudo posso naquele que me fortalece. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Ele agirá. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Por isso não tema. Estou com você. Não tenha medo. Pois eu sou teu Deus. Eu fortalecerei. Eu ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor é a minha luz. A minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei-te. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus, eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Rendam graças ao Senhor. Pois Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Porque vivemos pela fé. E não pelo que vemos. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. E disse-me, A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível. Mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele os sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem em ti confia. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos, se tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. O Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar para o socorro e o salva. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem irá te desamparar. Não temas, nem te espantes. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aquele que te guarda não dorme. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e o vos será feito. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus todo poderoso que era, que é e que há de vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. não se apagore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. uma coisa pedi ao Senhor e procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos e os seus planos serão bem-sucedidos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. como saiu do ventre de sua mãe, como saiu do ventre de sua mãe, nu, voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam o Senhor receberão a terra por herança. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discerner. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não o tenta em ninguém, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Reconheço o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele te ajudará. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O vento sobra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os assíduos do Espírito. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. em paz eu me deito e logo pego no sono porque, Senhor, sou Tu e fazes repousar, Senhor. Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouvi o meu choro. o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Ele sempre está alerta. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu roxido. Em quem me refugio? Ele é o meu escudo. peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe. O que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. pois conheço os planos que tenho para você. Declaro, Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. a Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. tudo posso naquele que me fortalece. e aí neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha o ânimo. Eu venci o mundo. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Ele agirá. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Por isso não tema. Estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Mas eu, quando estiver com medo, confiarente. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Porque vivemos pela fé. Porque vivemos pela fé, e não pelo que vemos. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível. Mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem em Ti confia. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos ser Tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. O Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos, e os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar para o socorro e os salva. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. se Deus é por nós, quem será contra nós? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se bangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor o protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu fortalecerei, o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem irá te desamparar. Não temas, nem te espantes. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aquele que te guarda não dorme. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará tua alma. O Senhor guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, me direis tudo o que quiserdes e vos será feito. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus todo poderoso que era, que é, e que há de vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. não se empalore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. uma coisa, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, que eu possa beber na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão o Senhor. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor, preocupa-se comigo, Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Como saiu do ventre de sua mãe, assim, nu, voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. não seja vingativo, confie em Deus o Senhor e Ele fará justiça a você. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele muda as épocas e as estações, destronarreis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem de sermeiro. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta em ninguém, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele te ajudará. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. o vento sobra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os assíduos do Espírito. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na diversidade. Você acha que é possível aprender dormindo? Segundo um estudo realizado por cientistas do Instituto de Psicologia da Suíça, os seres humanos são capazes de aprenderem conscientemente novos conceitos e fazer determinadas associações com eles. Experimente dormir ouvindo os versículos mais encorajadores da Bíblia durante sete noites e você irá se surpreender com o que acontecerá. Em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só Tu me fazes repousar seguro. Esperei pacientemente pelo Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu o meu choro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta Ele sempre está alerta. O temor do Senhor conduz à vida Quem o teme pode descansar em paz livre de problemas O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz O Senhor é a minha rocha é a minha fortaleza o meu libertador o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio Ele é o meu escudo Peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois todo o que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta Pois conheço os planos que tenho para você declaro o Senhor planos de bem-estar e não de mal para lhe dar um futuro e uma esperança espere no Senhor seja forte coragem espere no Senhor pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois lumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho tudo posso naquele que me fortalece neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo entregue o seu caminho ao Senhor confie nele ele agirá venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês por isso não tema estou com você não tenha medo pois eu sou teu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor é a minha luz a minha salvação de quem terei temor o Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo mas eu quando estiver com medo confiarei em Deus cuja palavra eu louvo em Deus eu confio e não temerei que poderá fazer-me o simples mortal rendam graças ao Senhor pois Ele é bom o Seu amor dura para sempre porque vivemos pela fé e não pelo que vemos ainda ainda que andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Jesus respondeu eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou seu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o riveiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé muitos são os planos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã grande é a sua fidelidade o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará entregue suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará jamais permitirá que o justo venha a cair tu Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Senhor tem misericórdia de nós pois em ti esperamos se tu a nossa força a cada manhã nossa salvação na hora do perigo o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade ele realiza os desejos daqueles que o temem ouve-os gritar para o socorro e o salva se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus se Deus é por nós quem será contra nós o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se bagloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o Senhor o Senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre venha venha ao teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu lancem lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês tu criaste o íntimo do meu ser me teceste no ventre de minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção portanto meus amados irmãos mantenham-se firmes e que nada os abale sejam sempre dedicados a obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil lembre de Deus Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo porque Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou o teu Deus eu fortalecerei o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor pois é aquele que vai adiante de ti ele será contigo não te deixará nem irá te desamparar não temas nem te espantes e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita vontade de Deus o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo aquele que te guarda não dorme o Senhor te guardará de todo mal ele guardará tua alma o Senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito santo 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 é o Senhor o Deus todo poderoso que era que é e que há de vir muitos propósitos há no coração do homem mas o conselho do Senhor permanecerá não se apagore nem se desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar uma coisa pedi ao Senhor em procura que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o por vir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor quanto a mim sou pobre e necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador meu Deus não te demores o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você ele nunca o deixará nunca o abandonará não tenha medo não desanime porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem sucedidos tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões como saiu do ventre de sua mãe assim nu voltará indo-se como veio e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão o que guarda a sua boca conserva a sua alma mas o que muito abre os lábios tem perturbação não seja vingativo confie em Deus o Senhor e ele fará justiça a você vende a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas pois os maus serão eliminados mas os que esperam o Senhor receberão a terra por herança o Senhor mandará que a benção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas ele muda as épocas e as estações destrona reis e os estabelece dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir não relembreis coisas passadas não olheis para fatos antigos eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo quando alguém for tentado não diga essa tentação vem de Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos reconheço reconheço o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim ponha sua vida nas mãos do Senhor confie nele e ele te ajudará o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas o vento sobra onde quer você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os nascidos do Espírito eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na diversidade em paz em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor sou Tu e fazes repousar Senhor esperei esperei pacientemente morta o temor o temor do Senhor conduz a vida quem o teme pode descansar em paz livre de problemas o Senhor o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz o Senhor é a minha rocha é a minha fortaleza o meu libertador o meu Deus é o meu roxido em quem me refugio ele é o meu escudo peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois todo o que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta pois conheço os planos que tenho para você declaro o Senhor planos de bem estar e não de mal para lhe dar um futuro e uma esperança espere no Senhor seja forte coragem espere no Senhor pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho tudo posso naquele que me fortalece neste mundo vocês terão aflições contudo tenha o ânimo eu venci o mundo entregue o seu caminho ao Senhor confie nele ele agirá venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês por isso não tema estou com você não tenha medo pois eu sou teu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor é a minha luz a minha salvação de quem terei temor o Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo mas eu quando estiver com medo confiarente em Deus cuja palavra eu louvo em Deus eu confio e não temerei que poderá fazer-me o simples mortal rendam graças ao Senhor pois ele é bom o seu amor dura para sempre porque vivemos pela fé e não pelo que vemos ainda que andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Jesus respondeu eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou seu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retire Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus bendito varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé muitos são os planos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã grande é a sua fidelidade o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará entregue suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará jamais permitirá que o justo venha a cair tu Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Senhor tem misericórdia de nós pois em ti esperamos se tu a nossa força a cada manhã nossa salvação na hora do perigo o Senhor está perto de todos os que invocam com sinceridade ele realiza os desejos daqueles que o temem ouve-os gritar para o socorro e o salva se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus se Deus é por nós quem será contra nós o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se bagloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o Senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu lãs lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês tu criaste o íntimo do meu ser me teceste no ventre de minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção portanto meus amados irmãos mantenham-se firmes e que nada os abale sejam sempre dedicados a obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil lembre de Deus em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo porque Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou o teu Deus eu fortalecerei o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor pois é aquele que vai adiante de ti ele será contigo não te deixará nem irá te desamparar não temas nem te espantes e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita vontade de Deus o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo aquele que te guarda não dorme o Senhor te guardará de todo mal ele guardará tua alma o Senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiser diz e vos será feito santo, santo, santo é o Senhor o Deus todo poderoso que era que é e que há de vir muitos propósitos há no coração do homem mas o conselho do Senhor permanecerá não se apagore nem se desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar uma coisa pedi ao Senhor e procuro que eu possa beber na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão o Senhor porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o por vir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor quanto a mim sou pobre e necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador meu Deus não te demores o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você ele nunca o deixará nunca o abandonará não tenha medo não desanime porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem sucedidos tem misericórdia tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões como saiu do ventre de sua mãe assim nu voltará indo-se como veio e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão o que guarda a sua boca conserva a sua alma mas o que muito abre os lábios tem perturbação não seja vingativo confie em Deus o Senhor e ele fará justiça a você vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas pois os maus serão eliminados mas os que esperam o Senhor receberão a terra por herança o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas ele muda as épocas e as estações destrona reis e os estabelece dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem de ser medo não relembreis coisas passadas não olheis para fatos antigos eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo quando alguém for tentado não diga essa tentação vem de Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos reconheço o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim ponha sua vida nas mãos do Senhor confie nele e ele te ajudará o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas o vento sobra onde quer você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os nascidos do Espírito eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na diversidade você acha que é possível aprender dormindo segundo um estudo realizado por cientistas do Instituto de Psicologia da Suíça os seres humanos são capazes de aprenderem conscientemente novos conceitos e fazer determinadas associações com eles experimente dormir ouvindo os versículos mais encorajadores da Bíblia durante sete noites e você irá se surpreender com o que acontecerá em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só Tu me fazes repousar seguro esperei pacientemente pelo Senhor Ele se inclinou para mim e ouvi o meu choro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta Ele sempre está alerta o temor do Senhor conduz à vida quem o teme pode descansar em paz livre de problemas o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz o Senhor é a minha rocha é a minha fortaleza o meu libertador o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio Ele é o meu escudo peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois todo que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta pois conheço os planos que tenho para você declaro o Senhor planos de bem-estar e não de mal para lhe dar um futuro e uma esperança espere no Senhor seja forte coragem espere no Senhor pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho tudo posso naquele que me fortalece neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo entregue o seu caminho ao Senhor confie nele ele agirá venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês por isso não tema estou com você não tenha medo pois eu sou teu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor é a minha luz a minha salvação de quem terei temor o Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo mas eu quando estiver com medo confiarente em Deus cuja palavra eu louvo em Deus eu confio e não temerei que poderá fazer-me o simples mortal rendam graças ao Senhor pois ele é bom o seu amor dura para sempre porque vivemos pela fé e não pelo que vemos ainda que andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Jesus respondeu eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou seu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como bronze que soa ou como símbolo que retine Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus bendito o varão porque todo o que é o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé muitos são os planos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor graças ao grande amor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã grande é a sua fidelidade o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca entregue o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará entregue suas preocupações ao Senhor e ele os sustentará jamais permitirá que o justo venha a cair tu Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Senhor tem misericórdia de nós pois em ti esperamos se tu a nossa força a cada manhã nossa salvação na hora do perigo o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade ele realiza os desejos daqueles que o temem ouve-os gritar para o socorro e o salva se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus se Deus é por nós quem será contra nós o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o Senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida o Senhor o protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre venha ao teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês tu criaste o íntimo do meu ser me teceste no ventre de minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção portanto meus amados irmãos mantenham-se firmes e que nada os abale sejam sempre dedicados a obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil lembre de Deus em tudo o que fizer ele lhe mostrará o caminho certo porque Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou o teu Deus eu fortalecerei o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor pois é aquele que vai adiante de ti ele será contigo não te deixará nem irá te desamparar não temas nem te espantes e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo aquele que te guarda não dorme o Senhor te guardará de todo mal ele guardará tua alma o Senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiser diz e vos será feito santo, santo, santo é o Senhor o Deus todo poderoso que era que é e que há de vir muitos propósitos há no coração do homem mas o conselho do Senhor permanecerá não se apagore nem se desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar uma coisa pedi ao Senhor e procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o por vir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor quanto a mim sou pobre e necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador meu Deus não te demores o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você ele nunca o deixará nunca o abandonará não tenha medo não desanime porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem sucedidos tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões como saiu do ventre de sua mãe assim nu voltará indo-se como veio e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão o que guarda a sua boca conserva a sua alma mas o que muito abre os lábios tem perturbação não seja vingativo confie em Deus o Senhor e ele fará justiça a você vende a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas pois os maus serão eliminados mas os que esperam o Senhor receberão a terra por herança o Senhor mandará que a benção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas ele muda as épocas e as estações destronar reis e os estabelece dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir não relembreis coisas passadas não olheis para fatos antigos eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo quando alguém for tentado não diga essa tentação vem de Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos reconheço reconheço o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim ponha sua vida nas mãos do Senhor confie nele e ele te ajudará o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas o vento sobra onde quer você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os nascidos do Espírito eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na diversidade em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor sou Tu e fazes repousar Senhor esperei pacientemente pelo Senhor ele se inclinou para mim e ouvi o meu choro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta ele sempre está alerta o temor do Senhor conduz à vida quem o teme pode descansar em paz livre de problemas o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz o Senhor é a minha rocha é a minha fortaleza o meu libertador o meu Deus é o meu roxido em quem me refugio ele é o meu escudo peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois todo que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta pois conheço os planos que tenho para você declaro o Senhor planos de bem-estar e não de mal para lhe dar um futuro e uma esperança espere no Senhor seja forte coragem espere no Senhor pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho tudo posso naquele que me fortalece neste mundo vocês terão aflições contudo tenha o ânimo eu venci o mundo entregue o seu caminho ao Senhor confie nele ele agirá venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês por isso não tema estou com você não tenha medo pois eu sou teu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor o Senhor é a minha luz a minha salvação de quem terei temor o Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo mas eu quando estiver com medo confiarente em Deus cuja palavra eu louvo em Deus eu confio e não temerei que poderá fazer-me o simples mortal rendam graças ao Senhor pois ele é bom o seu amor dura para sempre porque vivemos pela fé e não pelo que vemos ainda que andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Jesus respondeu eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou seu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus bendito varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé muitos são os planos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã grande é a sua fidelidade o justo passa por muitas diversidades mas o Senhor o livra de todas bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará entregue suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará jamais permitirá que o justo venha a cair tu Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Senhor tem misericórdia de nós pois em ti esperamos ser tu a nossa força a cada manhã nossa salvação na hora do perigo o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade ele realiza os desejos daqueles que o temem ouve-os gritar para o socorro e os salva se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus se Deus é por nós quem será contra nós o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o Senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida o Senhor o protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre venha ao teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção portanto meus amados irmãos mantenham-se firmes e que nada os abale sejam sempre dedicados a obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil lembre de Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo porque Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou o teu Deus eu fortalecerei o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor pois é aquele que vai adiante de ti ele será contigo não te deixará nem irá te desamparar não temas nem te espantes e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo aquele que te guarda não dorme o Senhor te guardará de todo mal ele guardará tua alma o Senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito santo, 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 santo é o Senhor o Deus todo poderoso que era que é e que há de vir muitos propósitos há no coração do homem mas o conselho do Senhor permanecerá não se apagore nem se desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar uma coisa pedi ao Senhor e procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão o Senhor porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o por vir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor quanto a mim sou pobre e necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador meu Deus não te demores o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você ele nunca o deixará nunca o abandonará não tenha medo não desanime porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem sucedidos tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões como saiu do ventre de sua mãe assim nu voltará indo-se como veio e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão o que guarda sua boca conserva sua alma mas o que muito abre os lábios tem perturbação não seja vingativo confie em Deus o Senhor e ele fará justiça a você vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas pois os maus serão eliminados mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas ele muda as épocas e as estações destronar reis e os estabelece dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem dissemir não relembreis coisas passadas não olheis para fatos antigos eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo quando alguém for tentado não diga essa tentação vem de Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta em ninguém mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim põe a sua vida nas mãos do Senhor confie nele e ele te ajudará o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas o vento sobra onde quer você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os assíduos do Espírito eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na diversidade você acha que é possível aprender dormindo? segundo um estudo realizado por cientistas do Instituto de Psicologia da Suíça os seres humanos são capazes de aprenderem conscientemente novos conceitos e fazer determinadas associações com eles experimente dormir ouvindo os versículos mais encorajadores da Bíblia durante sete noites e você irá se surpreender com o que acontecerá em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só tu me fazes repousar seguro esperei pacientemente pelo Senhor ele se inclinou para mim e ouvi o meu choro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta ele sempre está alerta o temor o temor do Senhor conduz a vida quem o teme pode descansar em paz livre de problemas o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz o Senhor é a minha rocha é a minha fortaleza o meu libertador o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio ele é o meu escudo peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois todo que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta pois conheço os planos que tenho para você declara o Senhor planos de bem-estar e não de mal para lhe dar um futuro e uma esperança espere no Senhor seja forte coragem espere no Senhor pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois lumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho tudo posso naquele que me fortalece neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo entregue o seu caminho ao Senhor confie nele ele agirá venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês por isso não tema estou com você não tenha medo pois eu sou teu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor é a minha luz a minha salvação de quem terei temor o Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo mas eu quando estiver com medo confiarei em Deus cuja palavra eu louvo em Deus eu confio e não temerei que poderá fazer-me o simples mortal rendam graças ao Senhor pois ele é bom o seu amor dura para sempre porque vivemos pela fé e não pelo que vemos e não temerei ainda que andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Jesus respondeu eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou seu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como bronze que soa ou como símbolo que retine Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus bendito bendito varão porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé muitos são os planos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã grande é a sua fidelidade o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca entregue o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará entregue suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará jamais permitirá que o justo venha a cair tu Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Senhor tem misericórdia de nós pois em ti esperamos se tu a nossa força a cada manhã nossa salvação na hora do perigo o Senhor está perto de todos os que me invocam com sinceridade ele realiza os desejos daqueles que o temem ouve-os gritar para o socorro e o salva se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus se Deus é por nós quem será contra nós o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o Senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre venha ao teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês tu criaste o íntimo do meu ser me teceste no ventre de minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção portanto meus amados irmãos mantenham-se firmes e que nada os abale sejam sempre dedicados a obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil lembre de Deus em tudo o que fizer ele lhe mostrará o caminho certo porque Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou o teu Deus eu fortalecerei o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor pois é aquele que vai adiante de ti ele será contigo não te deixará nem irá te desamparar não temas nem te espantes e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo aquele que te guarda não dorme o Senhor te guardará de todo mal ele guardará tua alma o Senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre busquem busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito santo, santo, santo é o Senhor o Deus todo poderoso que era que é e que há de vir muitos propósitos há no coração do homem mas o conselho do Senhor permanecerá não se apagore nem se desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar uma coisa pedi ao Senhor e procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o por vir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor quanto a mim sou pobre e necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador meu Deus não te demores o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você ele nunca o deixará nunca o abandonará não tenha medo não desanime porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem sucedidos tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões como saiu do ventre de sua mãe assim nu voltará indo-se como veio e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão o que guarda sua boca conserva sua alma mas o que muito abre os lábios tem perturbação não seja vingativo confie em Deus o Senhor e ele fará justiça a você vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas pois os maus serão eliminados mas os que esperam o Senhor receberão a terra por herança o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas ele muda as épocas e as estações destronarreis e os estabelece dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discerner não relembreis coisas passadas não olheis para fatos antigos eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo quando alguém for tentado não diga essa tentação vem de Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim põe a sua vida nas mãos do Senhor confie nele e ele te ajudará o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas o vento sobra onde quer você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os assíduos do Espírito eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na diversidade em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor sou Tu e fazes repousar Senhor esperei pacientemente pelo Senhor ele se inclinou para mim e ouvi o meu choro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta ele sempre está alerta o temor do Senhor conduz a vida quem o teme pode descansar em paz livre de problemas o Senhor o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz o Senhor o Senhor é a minha rocha é a minha fortaleza o meu libertador o meu Deus é o meu roxido em quem me refugio ele é o meu escudo peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois todo o que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta pois conheço os planos que tenho para você declaro o Senhor planos de bem-estar e não de mal para lhe dar um futuro e uma esperança espere no Senhor seja forte coragem espere no Senhor pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho tudo posso naquele que me fortalece neste mundo vocês terão aflições contudo tenha o ânimo eu venci o mundo entregue o seu caminho ao Senhor confie nele ele agirá venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês por isso não tema estou com você não tenha medo pois eu sou teu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor é a minha luz a minha salvação de quem terei temor o Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo mas eu quando estiver com medo confiarei em ti em Deus cuja palavra eu louvo em Deus eu confio e não temerei que poderá fazer-me o simples mortal rendam graças ao Senhor pois ele é bom o seu amor dura para sempre porque vivemos pela fé e não pelo que vemos ainda que andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Jesus respondeu eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou seu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor seria como bronze que soa ou como símbolo que retire Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé muitos são os planos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor graças ao grande amor do Senhor e que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã grande é a sua fidelidade o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará entregue suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará jamais permitirá que o justo venha a cair tu Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Senhor tem misericórdia de nós pois em ti esperamos ser tu a nossa força a cada manhã nossa salvação na hora do perigo o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade ele realiza os desejos daqueles que o temem ouve-os gritar para o socorro e o salva se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus se Deus é por nós quem será contra nós o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se bangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda não guarda rancor o Senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida o Senhor o protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre venha ao teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês tu criaste o íntimo do meu ser me teceste no ventre de minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção portanto meus amados irmãos mantenham-se firmes e que nada os abale sejam sempre dedicados a obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil lembre de Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo porque Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou o teu Deus eu fortalecerei o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor pois é aquele que vai adiante de ti ele será contigo não te deixará nem irá te desamparar não temas nem te espantes e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo aquele que te guarda não dorme o Senhor te guardará de todo mal ele guardará tua alma o Senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito santo, santo, santo santo é o Senhor o Deus todo poderoso que era que é e que há de vir muitos propósitos há no coração do homem mas o conselho do Senhor permanecerá não se apagore nem se desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar uma coisa pedi ao Senhor e procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão o Senhor porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o por vir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor quanto a mim sou pobre e necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador meu Deus não te demores o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você ele nunca o deixará nunca o abandonará não tenha medo não desanime porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem sucedidos tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões como saiu do ventre de sua mãe assim nu voltará indo-se como veio e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão o que guarda a sua boca conserva a sua alma mas o que muito abre os lábios tem perturbação não seja vingativo confie em Deus o Senhor e ele fará justiça a você vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas pois os maus serão eliminados mas os que esperam o Senhor receberão a terra por herança o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas ele muda as épocas e as estações destrona reis e os estabelece dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir não relembreis coisas passadas não olheis para fatos antigos eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo quando alguém for tentado não diga essa tentação vem de Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos reconheço o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim põe a sua vida nas mãos do Senhor confie nele e ele te ajudará o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas o vento sobra onde quer você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece assim acontece com todos os assíduos do Espírito eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na diversidade você acha que é possível aprender dormindo segundo um estudo realizado por cientistas do Instituto de Psicologia da Suíça os seres humanos são capazes de aprenderem conscientemente novos conceitos e fazer determinadas associações com eles experimente dormir ouvindo os versículos mais encorajadores da Bíblia durante sete noites e você irá se surpreender com o que acontecerá em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só Tu me fazes repousar seguro esperei pacientemente pelo Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu meu choro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta Ele sempre está alerta o temor do Senhor conduz à vida quem o teme pode descansar em paz livre de problemas o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz o Senhor é a minha rocha é a minha fortaleza o meu libertador o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio Ele é o meu escudo peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois todo que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta pois conheço os planos que tenho para você declaro o Senhor planos de bem-estar e não de mal para lhe dar um futuro e uma esperança espere no Senhor seja forte coragem espere no Senhor pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois lumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos a tua palavra é a palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho tudo posso naquele que me fortalece neste mundo vocês terão aflições contudo tenha o ânimo eu venci eu venci o mundo entregue o seu caminho ao Senhor confie nele ele agirá venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês por isso não tema estou com você não tenha medo pois eu sou teu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor é a minha luz a minha salvação de quem terei temor o Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo mas eu quando estiver com medo confiarente em Deus cuja palavra eu louvo em Deus eu confio e não temerei que poderá fazer-me o simples mortal rendam graças ao Senhor pois ele é bom o seu amor dura para sempre porque vivemos pela fé e não pelo que vemos ainda ainda que andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Jesus respondeu eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou seu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus bendito varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o riveiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé muitos são os planos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã grande é a sua fidelidade o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará entregue suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará jamais permitirá que o justo venha a cair tu Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Senhor tem misericórdia de nós pois em ti esperamos se tu a nossa força a cada manhã nossa salvação na hora do perigo o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade ele realiza os desejos daqueles que o temem ouve-os gritar para o socorro e o salva se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus se Deus é por nós quem será contra nós o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se bagloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o Senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre venha ao teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção portanto meus amados irmãos mantenham-se firmes e que nada os abale sejam sempre dedicados a obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil lembre de Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo porque Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou o teu Deus eu fortalecerei o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor pois é aquele que vai adiante de ti ele será contigo não te deixará nem irá te desamparar não temas nem te espantes e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita vontade de Deus o Senhor o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo aquele que te guarda não dorme o Senhor te guardará de todo mal ele guardará tua alma o Senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito santo, santo, santo é o Senhor o Deus todo poderoso que era que é e que há de vir muitos propósitos há no coração do homem mas o conselho do Senhor permanecerá não se apagore nem se desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar uma coisa pedi ao Senhor em procura que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o por vir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor quanto a mim sou pobre e necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador meu Deus não te demores o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você ele nunca o deixará nunca o abandonará não tenha medo não desanime porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem sucedidos tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões como saiu do ventre de sua mãe assim nu voltará indo-se como veio e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão o que guarda a sua boca conserva a sua alma mas o que muito abre os lábios tem perturbação não seja vingativo confie em Deus o Senhor e ele fará justiça a você vem de a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas pois os maus serão eliminados mas os que esperam o Senhor receberão a terra por herança o Senhor mandará que a benção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas ele muda as épocas e as estações destrona reis e os estabelece dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir não relembreis coisas passadas não olheis para fatos antigos eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo quando alguém for tentado não diga essa tentação vem de Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos reconheço reconheço o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim ponha sua vida nas mãos do Senhor confie nele e ele te ajudará o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas o vento sobra onde quer você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os nascidos do Espírito eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na diversidade em paz em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só Tu me fazes repousar Senhor esperei pacientemente pelo Senhor ele se inclinou para mim e ouvi o meu choro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta ele sempre está alerta o temor do Senhor conduz a vida quem o teme pode descansar em paz livre de problemas o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz o Senhor é a minha rocha é a minha fortaleza o meu libertador o meu Deus é o meu roxido em quem me refugio ele é o meu escudo peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois todo o que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta pois conheço os planos que tenho para você declaro o Senhor planos de bem estar e não de mal para lhe dar um futuro e uma esperança espere no Senhor seja forte coragem espere no Senhor pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho tudo posso naquele que me fortalece neste mundo vocês terão aflições contudo tenha o ânimo eu venci o mundo entregue o seu caminho ao Senhor confie nele ele agirá venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês por isso não tema estou com você não tenha medo pois eu sou teu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor é a minha luz a minha salvação de quem terei temor o Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo mas eu quando estiver com medo confiarei em Deus cuja palavra eu louvo em Deus eu confio e não temerei que poderá fazer-me o simples mortal rendam graças ao Senhor pois ele é bom o seu amor dura para sempre porque vivemos pela fé e não pelo que vemos ainda que andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Jesus respondeu eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou seu Deus eu fortalecerei eu ajudarei eu segurarei com a minha mão direita ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retire Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé muitos são os planos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor graças ao grande amor do Senhor e que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã grande é a sua fidelidade o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará entregue suas preocupações ao Senhor e ele os sustentará jamais permitirá que o justo venha a cair tu Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem em ti confia em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Senhor tem misericórdia de nós pois em ti esperamos se tu a nossa força a cada manhã nossa salvação na hora do perigo o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade ele realiza os desejos daqueles que o temem ouve-os gritar para o socorro e o salva se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus se Deus é por nós quem será contra nós o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o Senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre venha ao teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu lançem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês tu criaste o íntimo do meu ser me teceste no ventre de minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção portanto meus amados irmãos mantenham-se firmes e que nada os abale sejam sempre dedicados a obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil lembre de Deus em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo porque Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação por isso não tema pois eu estou com você não tenha medo pois eu sou o teu Deus eu fortalecerei o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa o Senhor pois é aquele que vai adiante de ti ele será contigo não te deixará nem irá te desamparar não temas nem te espantes e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita vontade de Deus o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo aquele que te guarda não dorme o Senhor te guardará de todo mal ele guardará tua alma o Senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito santo 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 é o Senhor o Deus todo poderoso que era que é e que há viver muitos propósitos há no coração do homem mas o conselho do Senhor permanecerá não se apagore nem se desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar uma coisa pedi ao Senhor e procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o por vir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor quanto a mim sou pobre e necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador meu Deus não te demores o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você ele nunca o deixará nunca o abandonará não tenha medo não desanime porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem sucedidos tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões como saiu do ventre de sua mãe assim nu voltará indo-se como veio e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão o que guarda o que guarda a sua boca conserva a sua alma mas o que muito abre os lábios tem perturbação não seja não seja vingativo confie em Deus o Senhor e ele fará justiça a você vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas pois os maus serão eliminados mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas ele muda as épocas e as estações destrona reis e os estabelece dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir não relembreis coisas passadas não olheis para fatos antigos eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo quando alguém for tentado não diga essa tentação vem de Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos reconheço o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim ponha sua vida nas mãos do Senhor confie nele e ele te ajudará o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas o vento sobra onde quer você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os nascidos do Espírito eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na diversidade você acha que é possível aprender dormindo segundo um estudo realizado por cientistas do Instituto de Psicologia da Suíça os seres humanos são capazes de aprenderem conscientemente novos conceitos e fazer determinadas associações com eles experimente dormir ouvindo os versículos mais encorajadores da Bíblia durante sete noites e você irá se surpreender com o que acontecerá em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só Tu me fazes repousar seguro esperei pacientemente pelo Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu o meu choro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele não permitirá que você tropece mas